Ele vem com muita emoção, dando amor pra dar comunicação Show de serviço e formação, pra alegrar o seu dia Vamos ir com ele, o garotinho Mante um papo com você, vamos participar, vamos ter prazer Ele luta junto com você, pra fazer o mundo melhor Falou de Correia Falou de Correia, o garotinho Um programa feito pra você E bom, oferecimento da Cama Brás, tem tudo em cama, mesa, banho, melhor preço, ninguém faz Vende barato porque compra direto dos fabricantes, nunca permitiu os atravessadores que são perigosos Além de vender barato, facilita em seis vezes, sem juros, cartões de crédito, eu juro que é verdade Nunca se deixa enganar, só existe uma Cama Brás com entrada pela Marechal Deodoro e Guilherme Moreira Pontualmente em Manaus, são sete horas da manhã O nosso bom dia e bye bye para o dia trinta e um de dezembro Último dia do ano de dois mil e dezoito E cá exatamente numa segunda-feira como hoje, né gente? Último dia do ano É dia também de São Silvestre É o dia da corrida de São Silvestre lá em São Paulo que começa daqui a pouquinho Dia da esperança e dia também das devoluções Tempo nublado em Manaus É normal neste período de dezembro E a madrugada que se foi Teve chuva leve E o dia hoje vai ficar nublada, parcialmente nublado Com chuva, quem prevê é o centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia O Instituto Climatempo fala que ele é em torno de sessenta e sete por cento A probabilidade de chover, é muita água, hein gente? Vinte e três milímetros E que vamos ter temperatura máxima de trinta graus Com trinta graus Eu também aposto na chuva Trinta graus A sombra Sensação térmica trinta e dois O trinta e três é a previsão Essa previsão é para a capital Bem, falando em água Na última semana Na última semana do ano, portanto O nosso glorioso Rio Negro Subiu quarenta e seis centímetros, minha gente Seu nível em relação ao mar Estava na leitura de sexta-feira Em vinte e dois metros Quarenta e quatro centímetros Eu tenho pra mim que nós vamos atualizar Durante a nossa programação Claro que continua subindo E subindo muito Daqui a pouquinho já tem o giro das patulinas Vamos informando, vamos trabalhando Vamos trazendo as informações locais, nacionais e internacionais Lembrando que avisamos desde a última sexta-feira A rede bancária só tem funcionamento para os seus funcionários Exatamente, vamos arrumar a casa Trabalhar e a reabertura dos bancos A normalidade Só na quarta-feira que vem Portanto, quarta-feira que vem É dia dois Tá bom? E nós ainda vamos conversar a respeito desse assunto E pra você aproveitar Quero lembrar ainda do Saldão de Natal Em todas as lojas da Palmova Ainda dá Hoje Ofertas preços incríveis A cozinha é clínica Com balcão dez de quarenta e nove, noventa O roupeiro com seis portas pra casal Dez de trinta e nove, noventa Leve do carninho no cartão a ser entrada O fogão com acendimento elétrico Trezentos e noventa e nove reais Vende barata a Palmova, gente O ferro de passar seco por trinta e nove Paga nem o frete, trinta e nove reais Mais oferta esperando por você Saldão do Natal a Palmova Aproveite antes que acabe São sete horas e três minutos Agora vamos para a nossa mensagem matinal Jovens e jovens A juventude, os jovens de moto geral Tem sido assunto constante nos noticiários Fala-se das jovens adolescentes Que engravidam prematuramente De jovens perdidos no lodassal dos vícios De jovens que põem fogo em índios e mendigos De jovens tresloucados Que se arrebentam em acidentes violentos Nas competições ilegais Chamadas rachas Quando lemos ou ouvimos tais informações Ficamos chocados com tantos desatinos E logo imaginamos o que será do futuro da Terra Se a juventude está perdida Todavia Os olhos e ouvidos interessados Podem ler ou ouvir Vez que outra Uma tímida notícia de jovens Que se dedicam com fervor ao bem geral São jovens cientistas premiados Pelos esforços dedicados Em busca de melhor qualidade de vida Para enfermos anônimos Jovens que se entregam de corpo e alma Às artes Exaltando o bem e o belo Com habilidade Extraem sons melodiosos dos teclados Com graciosidade Cantam, dançam Fazem acrobacias nas quadras esportivas Jovens saudáveis Jovens saudáveis Que dedicam o tempo A distrair e alegrar Pessoas idosas e enfermas Enclausuradas e envelhanatos Adolescentes Que se chocam com a miséria do próximo E envidam esforços Para minorar-lhes o sofrimento Tantos são os jovens Que são a rimo da família Que trabalham de sol a sol na lavoura Regando com o próprio suor A terra generosa De onde retiram o sustento Jovens médicos Que com mãos hábeis Fazem cirurgias Extraindo tumores dos corpos Sem deixar vazio O coração dos pacientes desesperados Jovens Que apesar de conquistarem a fama Não se permitem a promiscuidade Nem se prestam a promover produtos Que incitam aos vícios Ou aos desregramentos Na área da sexualidade Jovens que falam do Cristo E buscam viver seus ensinos Como podemos perceber Há jovens e jovens Se o bem fosse mais divulgado Certamente seria imitado e adotado Como postura por tantos jovens indecisos Inseguros Que acabam se decidindo pela maioria Ou pelo que pensam ser a maioria Assim Tenhamos a certeza De que a juventude não está perdida E que o futuro já está acontecendo hoje Com essa força juvenil Saudável e entusiasta Capaz de derrubar as estruturas Apodrecidas da sociedade em que vive E fortalecer os costumes sadios E promissores vigentes Pense nisso Ser jovem É não ter cumplicidade negativa com o passado É não se deixar contaminar Pelos hábitos viciados De outras gerações Ser jovem É viver com entusiasmo Semeando alegria com discernimento A juventude É a primavera da vida E o jovem sem entusiasmo É como uma flor sem perfume Que tende a ser derrubada Pelos primeiros ventos do inverno Portanto O jovem para ser feliz Deve erguer bem alto A bandeira da solidariedade Da fraternidade E da verdadeira liberdade Que é a paz da consciência tranquila A nossa mensagem matinal o ano inteiro Teve oferecimento sempre pra você da Santo Remédio Muito bem Lá você encontra tudo o que precisa Pra ser satisfeito E manter a saúde em dia Além de uma variedade de produtos Serviços Atendimento único Tudo especial Farmaclinic Espaço fitness Espaço dermocosmético Espaço beleza Vai sempre pra Santo Remédio Mas se preferir Tenha Santa Entrega Que leva até você Quando pensar em saúde e bem-estar Pense sempre na Santo Remédio Sua primeira escolha em farmácia Santo Remédio tem tudo E a mais Mas a Santa Entrega Funciona assim Trinta e dois, doze Oito mil Patrulhinha Difusora Já vem na Patrulhinha dois Alberto Pelegno e vamos trabalhando Bom dia, bom trabalho Bom dia, bom dia Valdir Bom dia aos ouvintes da Difusora Valdir, trânsito muito tranquilo Pra quem tá saindo da zona norte Nesse momento Rumo ao centro da cidade A movimentação, Valdir É bem tranquila Em relação ao que diz respeito ao trânsito Valdir, semáfora funcionando Nenhum tipo de acidente registrado Não tem caixa cheia nos cruzamentos Já tradicionais com caixa cheia Como a entrada do Manoa E também o cruzamento com a Avenida Timbiras Ou seja, Valdir, o trânsito É muito bom É muito tranquilo Nesse momento De quem sai da zona norte O centro da cidade, Valdir Praticamente já é feriado, né? Isso é realidade Tem os arremates finais Rede bancária não tá funcionando ao público Volta à normalidade somente na quarta-feira que vem Que é dia dois, portanto, de janeiro São sete horas e nove minutos Que hora de Manaus A Patrulha vem no oferecimento Laboratório Reunidos Vai existir um pertinho de você São vinte e quatro postos de colete Está presente em dois hospitais Para a sua comunidade de segurança Os laboratórios Reunidos Coloca à disposição dos clientes da Unimed Os seus pontos de coleta Dos principais shoppings da cidade Tem uma na hora do Milênio Amazonas Shopping Suma uma também no edifício comercial Sky Platinum Esse atendimento é de segunda a sábado A partir das sete horas E claro, com os melhores profissionais De análise e clínica Os laboratórios Reunidos Operam que é de mais moderno em tecnologia Atendendo diversas áreas Agende seus exames no três, dois, três, quatro Três e três, um Laboratório Reunidos Vai ter sempre um pertinho de você Muito bem Matéria que me chamou a atenção São sete horas nove minutos Decreto assinado Já no crepúsculo do jogo Michel Temer reduz Os subsídios Da conta de energia Esse negócio de energia no país Vai merecer uma baita de uma investigação E não é fácil A energia mais cara do mundo Com pior serviço Isso vem acontecendo ao longo dos anos E ninguém conserta É outra da gasolina Ah Deram desconto lá Pra isso Operadoras Não sei o que e tal E vira e mexe Nunca é repassado pro consumidor O que é repassado pro consumidor Sempre é reajuste Isso nunca deixou De acontecer Bem E não vai ter indulto Viu gente Viraram Deram até uma pressão No Michel Temer Mas ele Diz que não vai ter indulto não Então as vésperas de encerrar seu mandato O presidente Michel Temer Informou auxiliares Ter desistido De assinar o Indú de Natal De dois mil E dezoito Foram idas e vindas Sobre essa decisão Ele julgou melhor Não tomar nenhuma iniciativa Diante do fato De o Supremo Tribunal Federal Não ter concluído o julgamento Da suspensão do indulto De dois mil e dezessete Ele por sinal nessa Foi bem político E a mega da virada Vem aí pra duzentos e oitenta Milhões de reais Tem as pessoas que dizem o seguinte Ah eu não sei o que que eu ia fazer Com tanto dinheiro Eu digo meu amigo Leva lá pessoal de Brasília Que eles vão te ensinar O que que eles vão fazer Com esse dinheiro Muito bem Outra informação Que eu farei reforço Durante o programa O INSS E a Prefeitura Aqui de Manaus Estão divulgando O calendário de pagamento Já de dois mil e dezenove Muito bacana Portanto Essa matéria Já está selecionada Para daqui a pouquinho No padrão Da difusão do Amazonas Minha gente A Prefeitura de Manaus Realiza o Réveillon Portanto É a festa que acontece Em três lugares De nossa cidade Vai ser na Ponta Negra Tem show Cobertura da Difusora Lá É A atração é Luan Santana Na Zona Leste No Shopping Felipe Dal Tem o show Da Joelma E nosso querido Bairro do Zé do Gandos O show Elas cantam samba Com cantoras amazonenses É bom lembrar Que nesse ano O Réveillon de Manaus Convido a você Sua família e amigos Para dar um show De solidariedade Levando roupas Alimentos não perecíveis E até brinquedos Para serem doados Para os moradores De Anucanos Que passaram Pelaquela triste situação Então leve sua doação Para os shows Porque lá estarão Os postos de recolhimento Prontos para receber A sua ajuda Réveillon de Manaus Vamos juntos Dar esse show De solidariedade São sete horas E doze minutos Que hora em Manaus E foi só fazer O reforço Da rede bancária Que hoje Não funciona Confere a difusora Em rede nacional Bancos Agências bancárias Então fechadas hoje E amanhã As contas de consumo Como água Energia Telefone Carnês vencidos Nesses dias Eles podem ser pagos No próximo dia útil No caso Quarta-feira Muito bem Sete horas e treze minutos Que hora em Manaus E vai chegando Destaque a difusora Não para Agora o outro Já fez o reforço Da rede bancária Agora falei também Bem a pouquinho A respeito da Mega Sena E vamos reforçar de novo A Mega Sena Propostas para a Mega da Virada Podem ser feitas Até as quatro horas Da tarde de hoje Sorteio será Às oito horas da noite Eu joguei Entrei com o dinheirinho A minha equipe Entrou com a reza E se a gente acertar Vamos lá Vinte por cento É para toda a equipe Oitenta por cento Eu vou ajudar o povo Não vou mentir Vou ajudar o povo O povo lá de casa Meus amigos Agora eu vou contar Uma história para vocês Um lindo casal decidiu Que era hora de dar O próximo passo E mudar suas vidas Por completo E decidiram Que iam morar juntos E com muita força De vontade Conseguiram a tão sonhada Casa própria Essa história é real gente É a história da Tamires E do Wallace Que passaram o primeiro Natal No apartamento deles Agora sou mais feliz ainda Proprietário de um produto Smart da Morar Mais Se você deseja Assim como ele Realizar a sua meta De final de ano E mudar de vez Ainda dá tempo hoje Mude para Morar Mais E vive a história De muitos natais felizes A Morar Mais Está pronta para atendê-lo E tem um projeto ideal Para você e sua família Você vai ligar no 0800-042-42-27 Ou uma das três lojas Tem no Amazonas Shopping Suma uma Park Shopping Ou na Avenida Maripiranga Morar Mais Lá é a sua casa Vamos conferir o maestro Que me preocupa muito Virada de ano Nós temos o Réveillon Que me preocupa É chuva Já tivemos chuva Na madrugada de hoje Tá bom? E que o dia será Continua nublado Será nublado Mas o centro gestor E operacional Do sistema de proteção Da Amazônia Fala em chuva E não é diferente Com o clima a tempo Que estima Em sessenta e sete por cento A probabilidade de chover Vinte e três milímetros De chuva para hoje Chuva Se não vem de manhã À tarde Mais à noite não As pessoas precisam se divertir Virada de ano Com fraternização Mas a previsão Tá aí Essa é a previsão Para Manaus capital Vamos agora com a previsão Para toda a região Norte Previsão do tempo Norte Tempo nublado A encoberto Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas Em Rondônia E Tocantins Segunda-feira nublada Com pancadas de chuva No sul Sudeste E centro do Amazonas Sudoeste E sudeste Do Pará Tempo nublado Com chuva No norte do Amapá E no vale do Juruá No Acre Nas demais áreas Da região Tempo nublado Tucuruí no Pará Faz aniversário Nesta segunda Com tempo encoberto No Amazonas Mínima de vinte e três E máxima de trinta e três Graus Gozado, né? Um instituto De um pro outro A diferença de três Se fala em trinta Aqui o clima-tempo Essa informação Vem de trinta e três De repente Essa de trinta e três Já tá com a sensação térmica, né? Pode ser isso São sete horas e vinte e cinco minutos Agora pra quem vai viajar Vai deixar Manaus A previsão Para todo o território nacional Previsão do tempo Centro-Oeste Tempo nublado A encoberto Com pancadas de chuva E trovoadas Isoladas No Mato Grosso Goiás E Distrito Federal Nas demais áreas Segunda-feira Com tempo parcialmente nublado A nublado Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas A Aripuanã No Mato Grosso Faz aniversário Com tempo encoberto No Distrito Federal Mínima de dezessete E máxima de vinte e sete graus Nordeste Tempo nublado Com chuva No leste do Maranhão Chuvas isoladas No centro-oeste E sudoeste Do Piauí Oeste Vale do São Francisco Sudoeste E sul da Bahia Possíveis chuvas isoladas No sudeste Do Piauí Litoral do Ceará Oeste Litoral E leste Do Rio Grande do Norte Litoral E zona da Mata De Pernambuco Nas demais áreas Segunda-feira Com tempo nublado A parcialmente nublado Tangará No Rio Grande do Norte Faz aniversário Com tempo nublado No Maranhão Mínima de vinte e dois E máxima de trinta e quatro graus Sul Segunda-feira Com tempo nublado Pancadas de chuva isolada E possíveis trovoadas Em toda a região Saudades Em Santa Catarina Faz aniversário Com tempo encoberto No Rio Grande do Sul Mínima de dezoito E máxima de trinta e seis graus Sudeste Tempo nublado A encoberto Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas Em Minas Gerais Tempo parcialmente nublado A nublado Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas A tarde no oeste Norte e nordeste De São Paulo Segunda-feira Com chuvas isoladas No Espírito Santo Na Serra E no litoral Do Rio de Janeiro Nas demais áreas Da região Tempo parcialmente nublado Bom Jesus do Galho Em Minas Gerais Faz aniversário Com tempo bastante nublado Em São Paulo Mínima de catorze E máxima de trinta e seis graus Com informações do IMET O Instituto Nacional de Meteorologia Ana Pimenta Muito obrigado Querida amiga Ana Pimenta São sete horas e vinte e oito minutos Na hora de Manaus A Constituição Incorporadora Está desejando a todos os clientes Fornecedores Muita festança Que para dois mil e dezenove Ainda possamos juntos Realizarmos Os sons de muitos Inclusive aqueles que desejam Adquirir um lote Então você e sua família Vão se apaixonar Pelo Residência do Amazonas Um e dois Pelo Condomínio Terra Amazônia Ou ainda pelo Mansões do Aço Tuba Porque gente Delícia ir pra casa Pela Pontinho Negra Encontrar o seu paraíso Do outro lado São diversos lotes Cem por cento regularizados Bairros planejados Total infraestrutura Tudo prontinho Pra você começar a construir E é com a promoção Essa é uma promoção boa Promoção O seu décimo terceiro salário Está valendo em dobro No meio de dezembro Está terminando Não dá tempo Você vai com uma pequena entrada E fica com parcelinhas A partir de duzentos e vinte e três reais Pois é meu amigo Vamos lá É com você ouvir Duzentos e vinte e três reais mensais É bom e fácil mais Comprar seus lotes assim Não é verdade? Não perca tempo Fale já com a constrói incorporadora Você liga no prefixo noventa e dois Aí vai nove nove um zero sete setenta Setenta e seis E garanta seus lotes Crédito aprovado Sem consulta noventa e dois um zero sete setenta e setenta e seis Tire as suas dúvidas E descubra que na constrói você pode São sete horas e vinte e nove minutos É Robertito Cuesta? É ele maestro? Eu acho que pelo horário é bom Já abrimos o canal para Roberto Cuesta Alô, alô, Robertito Alô, alô, Garotinho e amigos da Difusora Oportunidade única no último dia Último programa do ano Último dia do ano Prefeito da cidade, o prefeito Arthur Prefeito do programa do Valdir O senhor mais uma vez E já na contagem regressiva de um novo ano O senhor deseja sucesso para todos os amazonenses Os manauaras particularmente Há exemplos do que o senhor fez sábado Com ações E que desejo de um grande ano Com muito trabalho Junto aos amigos do Fazendinha Prefeito Arthur, bom dia Bom dia, Valdir Muito bom dia mesmo E antes de mais nada Feliz ano novo para você Para a sua equipe Para os seus ouvintes Para toda Manaus Para todo o Amazonas Para todo o Brasil Para todo o mundo Paz no mundo Paz no Brasil Prosperidade em Manaus São meus votos Eu acredito muito em trabalho Para termos um ano novo Efetivamente bom Muitos fatores entram em jogo A conjuntura econômica internacional A conjuntura econômica nacional A nossa própria capacidade De poupar recursos Naquilo que não é essencial Para investirmos naquilo que é essencial Mantermos Manaus Com a credibilidade que ela tem Junto aos meios financeiros Manaus ela é Triple A Ela é A A, A, A Então ela tem crédito Onde ela chegar Qualquer lugar que ela chegar Ela tem crédito Hoje graças a Deus Manaus Eu posso dizer Ao fim de 2000 Quando completo Seis anos de governo Exatamente aí Quando chegamos Em 31 de dezembro Neste dia Abençoado Eu posso dizer Que Manaus É outra cidade Manaus tem problemas enormes Mas Manaus não é aquela cidade Que eu comecei a governar Em 2013 Digo isso sem vaidade Digo isso com a convicção De quem está trabalhando No dia de hoje Hoje 31 de dezembro Eu estou trabalhando Eu estou entregando obras Estou fazendo obras Estou conversando com pessoas Estou na luta Eu acredito muito em trabalho Então se esse trabalho Coordenado de todos nós Mais Uma parceria justa Com o governo federal O governo federal tem obrigação De fazer isso Uma parceria justa Com o governo do estado Que tem a obrigação De fazer isso E eu desejo Tanto ao presidente Quanto ao governador Um feliz 2019 Mais Manaus Num esforço conjunto De todos E com esforço Dos seus filhos Com a nossa luta Nós se Deus quiser Vamos ter um 2019 Muito melhor que o 2018 Que foi melhor Que 2017 2016 Mas se Deus quiser 2019 Não será um ano Embora seja um ano bom Para mim Para mim vai ter que perder Para 2020 2021 2022 Eu quero Manaus Para frente Avançando Eu quero Manaus Seguindo adiante Quero Manaus Cumprindo o seu destino De grandeza Porque Manaus É uma cidade de grandeza Pelo coração Do seu povo Que é um povo Tem um coração De enorme generosidade Tem um tamanho enorme No coração Mas tem também Muita inteligência E muita capacidade De trabalho Obrigado prefeito Felicidades Feliz 2019 Para todos De coração Mesmo Roberto Prefeito Arthur No programa Do Garotinho Fala Valdir Obrigado Roberto Cuesta Muitíssimo obrigado Um abraço ao prefeito Xerife da cidade E que venham Coisas boas Já se aproxima 2019 E vamos todos Aí com saúde Um novo governo Que assume A presidência Da república É sempre hora De renovar São sete horas E trinta e três minutos Meu amigo Uma coisa Você tem que concordar Comigo Se tem algo Que ninguém vai tirar De você Chama-se conhecimento Uma carreira de sucesso Começa pela escolha certa Então A sete de primeira O Centro Universitário Ciesa É a minha dica Afinal São trinta e dois anos De qualidade de ensino Os cursos mais bem avaliados Pelo MEC E cá pra nós Só da Ciesa O mais conceituado Compare Pergunte a quem já fez Pergunte Faça Ciesa Vestibular agendado Ciesa 2019 Inscreva-se também Pelo site Vestibular Ciesa ponto com Ciesa da graduação Ao doutorado Trinta e dois anos Formando vencedores E hoje Ah Hoje vai sair gente No ponto da camisa A super promoção Do ponto da camisa De fim de ano Que te leva para Buenos Aires A terra do tango Ainda dá tempo hein Pra você concorrer Comprando acima de Cinquenta reais Você vai responder Qual a loja que te leva Para Buenos Aires Você sabe que é o ponto da camisa O sorteio é hoje E ponto da camisa tem pra todo lado Na Lobo da Almada Saldanha Marinho Na Rua Altais Mirim Tancredo Neves É hoje que sai o sorteio São sete horas Quarenta e três minutos Que é hora em Manaus Agora vamos a Brasília Vamos antecipando Meu amigo Alexandre Garcia Porque a oito e trinta Nós já temos uma entrevista Com o senador da República Eduardo Braga Ais oito e trinta Alexandre Garcia Bom dia Bom dia Valdir Correia Um dos primeiros atos Do novo governo Pode ser Um decreto Eliminando O vencimento Do certificado De posse de arma Hoje um certificado De posse de arma Precisa ser renovado A cada três anos Dá um trabalho danado Uma imensa burocracia Tem que reapresentar Todas aquelas certidões Hoje a polícia pode Facilmente registrar Alguém que tenha tido Alguma alteração policial Criminal E caçar-lhe o registro de arma É uma questão de defesa Do lar Defesa da empresa Não se trata de porte de arma E sim um aviso Aos futuros invasores Aqueles que estejam Mal intencionados Já não vão ter a certeza Que tem hoje Com aquela Política De desarmamento De que a pessoa Está desarmada Não tem como se defender De um bandido Que invada Uma Uma casa de família Um apartamento Uma loja Que já vai com aquela certeza De que não vai encontrar resistência Bom, é um motivo importante Contra essa impunidade Que faz aumentar o crime no Brasil Por falar em medida contra a impunidade O presidente Temer decidiu não dar o indulto anual O indulto do ano passado Está sendo julgado no Supremo Porque Houve uma Uma Um recurso E eu acho muito bom isso Em primeiro lugar Porque é uma interferência Na divisão de poderes O artigo oitenta e quatro A linha doze Dá esse poder ao presidente da república Na constituição Para indultar ou comutar pena Ou seja Para perdoar a pena Ou diminuir a pena Uma pena que foi estabelecida Por vários tribunais Não é só por um juiz singular não Muitas vezes estabelecida até Num tribunal de júri É uma interferência do chefe do poder executivo Sobre um processo Que demandou Investigações Denúncia E julgamento E aí vem o presidente da república Numa canetada E perdoa a pena Ou diminui a pena Isso é um absurdo Bom, na pasta do dia primeiro Que será perante o congresso nacional Às três horas da tarde O PT O PC do B e o PSOL Anunciaram que vão boicotar a posse Isso me leva a duas lembranças Uma lembrança da infância Da adolescência Em que no Grêmio Estudantil Com treze, quatorze anos A gente fazia coisas assim Quando não éramos ainda adultos E não tinha resultado nenhum Apenas nós próprios Nos achávamos muito importantes E me leva também aquela piada Do português O brasileiro estava no Alentejo Perdido E perguntou A um português Essa estrada vai para a Espanha E o português respondeu Se for, vamos sentir muita falta dela Bom, mais uma do presidente Temer Entregando a economia melhor Do que recebeu ao presidente Bolsonaro O imposto de importação Sobre bens de capital Ou seja, aqueles bens Destinados à produção A produzir outros bens Em todas as áreas Ficará reduzido em quatro anos De quatorze por cento Para quatro por cento É uma medida muito, muito positiva Segundo lugar O IBGE mostra que Temos noventa e três milhões De brasileiros ocupados Ora, se nós somos duzentos e sete milhões Na verdade são mais de Cento e dez milhões de brasileiros Sustentados por noventa e três milhões Que estão trabalhando E temos doze milhões de desempregados No dia primeiro uma grande festa Não apenas de ano novo Mas está vindo gente de toda parte Para Brasília Para festejar o novo governo Eu ontem assisti missa No Mosteiro de São Bento Rezada pelo representante do Papa Na posse de Bolsonaro É um simpático espanhol Que anuncio apostólico no Equador Para terminar eu queria mencionar Que muitas pessoas Aliás milhares de pessoas Nas redes sociais Estão pedindo Que eu me torne porta-voz de Bolsonaro Na verdade houve sondagens Agora eu pergunto aos meus ouvintes de rádio Vocês querem que eu deixe a rádio? Pois a rádio é a minha raiz Meu pai era de rádio Eu entrei, peguei microfone a primeira vez Com sete anos Trabalhando em radionovela Como ator infantil E não vou deixar a rádio Não vou trocar a rádio Por nenhuma outra atividade Vou ter outras atividades Sim, eu pretendo Ter um canal no Youtube Mas vou continuar com vocês No rádio De Brasília Para a Difusora do Amazonas Programa Valdir Correia Alexandre Garcia Bom dia Alexandre Muitíssimo obrigado Que é uma parceria Já temos é o nosso compromisso Renovado para dois mil e dezenove A verdade é que o Alexandre Garcia É surgiram algumas informações Teria sido convidado Para fazer parte do governo Jair Bolsonaro Ele também não teria aceitado esse convite E pelo que me consta Ele também não vai renovar mais seu contrato Com a Rede Globo Mas não vai abandonar a rádio Pelo contrário Ele gosta mais de rádio do que de TV Então Alexandre Muito obrigado por tudo Um abraço carinhoso Como sempre Um beijo grande no seu coração Já estamos aí Esperando e aguardando Está chegando a hora Para dois mil e dezenove E o ano inteiro Deus do céu A de permitir a permanência De Alexandre Garcia Mais uma vez Através das ondas Da Difusora do Amazonas Que venha dois mil e dezenove É uma mistura de tampouco E olímpia A Alexandre Garcia Hoje vem no oferecimento Do Grupo Otrópio Lojão do Queima Minha gente Dá para aproveitar hoje Atenção em todas as lojas Do Grupo Otrópio Lojão do Queima O look adequado Para o Réveillon Se você almeja sucesso e riqueza Vai encontrar o look amarelo Se busca a grande paixão Poderá escolher o look vermelho Mas se quer apenas paz Terá o tradicional look branco Em todas as lojas O que eu falei A partir de dezenove e noventa Em todas as lojas da rede Trope Lojão do Queima Tem no centro Eduardo Ribeiro São É Tem Eduardo Ribeiro Marechal do Adoro Sete de setembro São três só aqui no centro Aí tem Bola do Mandô No FM Center Cidade de Deus Uma Uma Parque Shopping Shopping Nova Cidade Manaus Plaza Shopping Amazonas Shopping Tem duas lojas Procure na Banes e Aizone No São José Na Avenida Autais Mirim Sigam também a Trope Lojão do Queima No Instagram E fique por dentro das novidades Está chegando a hora Está chegando a contagem regressiva Minha gente É, foi um ano Que não foi fácil pra ninguém Principalmente também na economia E sempre as esperanças São renovadas Sete horas e cinquenta minutos Eu quero agradecer a compreensão Do Alexandre Garcia Que entrou mais cedo É que nós temos uma entrevista Agendada para as oito horas E trinta minutos de hoje Portanto, com o senador Da República Eduardo Braga Daí a necessidade de a gente Antecipar algumas matérias Muito bem E a Mega Sina ainda não jogou? É esperança também, né gente? Bem, o que que dá pra comprar Com essa Mega Sina, hein rapaz? Vamos lá A chance de acertar As seis dezenas Pra quem faz o jogo De seis números Acreditem É de uma para cinquenta milhões Sessenta e três mil E é comum, né gente? Dizerem que É mais fácil Ser atingido por um raio Isso é Não é só o dito popular não Isso que é um fato Científico E reconhecido Bem E aí? Com esse dinheiro Se você acertar Duzentos e oitenta milhões De prêmio O que que você faria? Compraria o quê? O que que dá pra comprar Com essa bolada De duzentos e oitenta milhões Muito bem Seria possível comprar Cinco vírgula seis Mil carros populares No valor de cinquenta e um mil reais Ou um vírgula oito Mil apartamentos De cento e cinquenta mil reais Gente Com essa bolada O apostador vencedor Poderia comprar cerca de Cento e vinte e cinco mil Cabeças de gado A estimativa Considera o valor Cerca de Dois mil e duzentos reais Por cada cabeça De boi gordo Equivale E aí Vamos trabalhar com Quinze Arrobas Tá bom? E com arroba Negociada A cento e quarenta e oito Especialistas Em finanças Recomendam Que a bolada Seja Aplicada De forma A gerar Uma renda boa Para o apostador O que for o ganhador Eu tomara que sejam Vários Segundo informações Da Caixa Econômica Federal O valor total Estimado para o prêmio Deste ano Se aplicado Na poupança Se jogar na poupança Renderia Ao ganhador O equivalente A outro prêmio De loteria Por mês Cerca de Um vírgula sete Milhão O que representa Mais de cinquenta E quase cinquenta E sete mil reais Por dia Quase todo dia Você botando Cinquenta E sete mil reais No bolso por dia Como ocorre Em todos os Concursos especiais O prêmio da Mega da Virada Ele não acumula Cês sabem disso Ele não acumula Tá? Vai sair de qualquer maneira Caso de Seguir acerto E seis números Esse prêmio Será dividido Entre os apostadores Que acertarem Cinco dezenas E assim por diante Parte do valor Arrecadado Gente com as apostas É repassado O governo federal Que pode fazer Investimento Nas áreas de saúde Segurança Seguridade Segurança Cultura No esporte Do total arrecadado Com as vendas Da Mega Sena Cerca de Trinta e sete por cento São repassados Essas áreas Lá atrás Entre dois mil e dez E dois mil e dezoito E agora que tá terminando Hoje Somente com a arrecadação Proporcionada Pela Mega da Virada Dois virou a quatro Bilhões Tiveram essa destinação Em dois mil e dezessete O prêmio principal Da Mega da Virada Saiu para dezessete apostas Que dividiram Trezentos e seis Vígula sete milhões E cá pra nós Foi o maior prêmio Da história Das loterias Da Caixa E as dez Dezenas sorteadas Ano passado Eu vou divulgar Se você quiser apostar Já pensou Se repete Rapaz Da última vez Ano passado Foram Zero três Zero seis Dez Quer dizer que é uma seguidinha Praticamente Na mesma fileira Zero três Zero seis E dez Aí vem dezessete E outra seguidinha Trinta e quatro E trinta e sete O prêmio saiu para os estados Ano passado Os estados da Bahia Minas Gerais Pará Paraná Rio de Janeiro Santa Catarina E São Paulo Agora vamos para o último pulo Do ano da sereia Abre a porta Pula a sereia Já pulou E ui 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 E já chegou Bom dia Bom dia Ui 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 Garotinho Ótimo dia A todos os seus ouvintes A todos que estão aqui Curtindo essa última Sexta-feira de dois mil e dezoito Último pulo Como você disse Também aqui Muitos alôs pelo Facebook A Mordiana Abbas Bom dia Valdir Que Deus abençoe você e sua equipe Feliz ano novo Com saúde Muitas bênçãos A todos vocês e suas famílias Lindalva Chaparro Bom dia Valdir Um ano novo cheinho de bênçãos A você A família A todos da equipe Ked Maroni Bom dia Seu Valdir Feliz ano novo A todos vocês Maria José Nascimento Bom dia Valdir Correia Feliz ano novo A você e sua família Além de todos os ouvintes Da Rádio Difusora Ariane Balieiro Bom dia Valdir Um feliz dois mil e dezenove De muita alegria Paz, amor Todos no Morro da Liberdade Desejam um feliz ano novo A equipe da Rádio Difusora Lígia Portela Bom dia Valdir Bom dia a todos Kelly Freitas Bom dia Valdir Um alô Minha mãe Zenaide E o meu pai Manuel Grito do Tarzan da cidade Mugido do boi Muitas chicotadas E não esqueça Também do último Uivo do lobo E pra você Um imenso abraço Que dois mil e dezenove Venha repleto de paz Saúde Muita prosperidade Félix José Oliveira Bom dia Valdir Um feliz dois mil e dezenove A todos os ouvintes Da Rádio Difusora Dora Marinho Bom dia Valdir Você e a todos da equipe Uma ótima segunda-feira Um ótimo início de semana Que já já É dois mil e dezenove Rita Cássia Ferreira Bom dia Valdir Um ano abençoado A todos nós Júciara Barroso Bom dia Garotinho Feliz ano novo Muito sucesso a você Saúde E prosperidade Estamos aqui também Acompanhando a programação Com o Socorro Silva Bom dia Garotinho Feliz ano novo A todos da família Da nossa querida Rádio Difusora E da Lina Ribeiro Bom dia Valdir Desejo você um ano novo De muita paz Amor E muito sucesso A você e sua equipe Maravilhosa Todos da emissora Rádio Difusora Do Amazonas Um feliz dois mil e dezenove Aqui conosco Orlando César Também desejando Um ótimo dia a todos Jane Xavier Marli Prestes Dionísio Barreto De Carvalho E também Márcia Moreno Santos Mostrando aqui Até o café da manhã Garotinho Que ela preparou hoje Inclusive Te oferece Você quer aqui Garotinho? Quero Quero Porque tá bem diferente Do meu aqui É Mande Mande um pouquinho Pro garotinho Encerrar bem em dois mil e dezoito E começar dois mil e dezenove Tio Gugu Bom dia garotinho Feliz ano novo A toda a turma Muito querida Da Rádio Difusora Alderino João Miguel Bom dia garotinho Um abraço Você e a todos Celso Nenê Osmarina Silva Bom dia garotinho Um ótimo dia Você e a todos Também o Luciano Silva Paulo Roberto Monteiro Carvalho Garotinho Manda a sereia Pra cá Pro Monte das Oliveiras Estamos aguardando Moni Montezuma Bom dia garotinha Família Montezuma Ama as reportagens Do Pelegrini Que ele venha melhor Em dois mil e dezenove Um abraço Você e a todos Adriana e Alan Na sintonia também Mandando um forte abraço Ou Alan Mandando um forte abraço A você garotinho Também Maria Tereza Deseja um ótimo dia A você e a todos E um feliz dois mil e dezenove Garotinho Hoje a gente tem um tempo Bem corrido Me manda embora Com o último pulo De dois mil e dezoito E um feliz dois mil E dezenove A você e a todos Os seus ouvintes Obrigado Sereia Último pulo dela No ano Abre a porta Pula Sereia Agora ela só volta Em dois mil e dezenove Minha gente Oferecimento Da Santo Remédio Onde você encontra Tudo que precisa Pra sair satisfeito E manter a saúde em dia Além de uma variedade De produtos e serviços Atendimento único É tudo especial Forma clínica Espaço fitness Espaço dermocosmético Espaço beleza Vai pra Santo Remédio Mas se preferir Santo Remédio Tem pra você Santa Entrega Quando pensar em saúde E bem-estar Tem que pensar na Santo Remédio Sua primeira escolha Em farmácia Santo Remédio tem tudo E é mais barato O Santa Entrega É trinta e dois Doze Oito mil Tapete vermelho Pra quem faz aniversário Hoje O Tazão Moderninho Da cidade Que gritinho hein rapaz PC passa com o boi Agora vem a chicotada Vai Vai rapaz Agora solta o perigo Ou o lobo perigoso Ah meu Deus do céu Seu peru O que que houve com o nosso lobo Seu peru Me conte Pelo amor de Deus Fala rapaz Fala Taro veja só que graça Que eu aprendi Bota aqui Bota aqui O seu pezinho Bota aqui Bem juntinho Aqui no meu E depois Eu não vou dizer Que se arrependeu Entendeu a mensagem Gal Gal Já já entendendo Isso aqui Tá bom Um abraço pra você Bem Mais uma dica Do grupo Trópio Lajon do Queima Pra se você ainda não adquiriu O look adequado Pro Réveillon Se você ainda Desejando Almeja Sucesso Riqueza Vai encontrar O look amarelo Mas tá em busca De uma grande paixão Assim como o resto Cê pode escolher O look vermelho Mas se quer apenas Pai Estera o tradicional Look branco Em todas as lojas Da rede Portanto A partir dezenove e noventa Tropio Lajon do Queima Aqui no Centro É Eduardo Ribeiro Marechal Deodoro Sete de setembro Bola do Manon No FM Centro Cidade de Deus Sumou uma parque Shopping Shopping Nova Cidade Manaus Plaza Shopping Amazonas Shopping Duas lojas Baniz e Aizone No São José Na Avenida Altais e Mirim Sigam também Tropio Lajon do Queima No Instagram E fique por dentro As novidades Agora Curiosidade do Dia Vem com Larissa Balheiro Curiosidade do Dia Suar emagrece? Curiosidade do Dia Durante uma atividade física Todo mundo pensa Que a transpiração É sinal de perda de peso Mas será que isso Realmente é verdade? Transpirar durante Atividade física Não significa necessariamente Que você está emagrecendo É certo que alguns atletas Forçam transpiração Em saunas Para perderem peso Nos dias que antecede Uma competição Mas isso não funciona Para os praticantes De atividades físicas diárias Na verdade O suor transmite Uma falsa sensação De emagrecimento A transpiração Acontece por conta Da intensidade Do exercício físico Por causa da temperatura E do tipo de ambiente Em que o esporte é praticado É importante Que as pessoas compreendam Que emagrecer Não significa perder água Mas sim perder gordura corporal Assim, a afirmação De que o suor emagrece É um mito Você ouviu aqui no programa Do Garotinho Curiosidade do dia Muito bem Agora se eu falar de uma coisa Que eu acredito Que você também vai se identificar Porque eu amo as coisas Da nossa terra De verdade Amo a nossa música Culinária Com comida de ruas Feiras, os peixes Enfim Amo a nossa cultura Tudo que é tradicional Se tem uma coisa Que eu curto demais Aqui na nossa terra É o Guaraná do Chau A gente Pois é Cem por cento do Amazonas É gostoso O Tuchau combina com tudo Que é nosso Vai bem no almoço Em família Com aquele tambaqui assado Ou no lanche da tarde Com o x-cabuquinho E combina até com aquele passeio Na Orla da Ponta Negra Tuchau a mais delícias Da nossa terra Você quer saber como é que eu bebo O meu tuchau Escuta aí E tuchau ainda possui Os seguintes sabores Tradicional mais escuro e encorpado Champagne mais claro e suave Você encontra o tradicional Das embalagens Pet dois litros Um litro e meio Duzentos e cinquenta ml Champagne Pet dois litros Um litro e meio Duzentos e cinquenta e tem lata de trezentos e cinquenta ml E claro que vai encontrar Nos melhores mercadinhos Do seu bairro Ou supermercados Tuchau Saborei o seu Já saborei o meu Hum Realmente Uma delícia Falar em delícia No oferecimento Agora da Fogaz É ver o nosso Brincando na Cozinha Pare tudo o que você está fazendo Pegue papel e caneta Porque está começando Brincando na Cozinha Brincando na Cozinha As receitas mais gostosas Para o seu dia a dia Olá minha querida ouvinte Chegando no seu rádio A hora mais gostosa A hora que você aprende Deliciosas receitas Comigo aqui Juliana Bonafé E hoje nós vamos aprender A fazer pastel de forno Anote os ingredientes Duas colheres de sopa De manteiga Uma lata de creme de leite Sem o soro Um ovo Para pincelar Quatro xícaras de chá De farinha de trigo Uma colher de chá De sal Dois ovos Inteiros Uma colher de sopa De fermento químico Em pó E vamos então Ao modo de preparo Numa tigela Coloque a farinha O fermento O sal O ovo A manteiga E o creme de leite Sem o soro Misture tudo Amasse bem Para dar o ponto de abrir Espere uns vinte minutos Antes de abrir a massa Abra a massa Com um rolo E vá formando os pastéis Use um copo Para cortar Ou um cortador De biscoito redondo Coloque o recheio A gosto E aperte Bem as bordas Usando a ponta De um garfo Pincele com o ovo Batido E leve ao forno médio Em tabuleiro untado Por vinte e cinco minutos Aproximadamente Massa leve E gostosa Saudável Pois é de forno Espero que você goste E faça maior sucesso Aí na sua família Eu sou a Juliana Bonafé E nós nos falamos No próximo quadro Brincando na Cozinha Você ouviu Brincando na Cozinha Brincando na Cozinha As receitas mais gostosas Para o seu dia a dia Olha o que a Fogaz Preparou pra você A promoção comprou Ganhou Peça sua botija De gás Pelo aplicativo Forgaz Na revenda Forgaz Participante Se ganha Um pote De quatrocentos ml Na hora Ele é redondo Com tampa De enroscar É muito prático O seu dia a dia O pote Forgaz É ideal Pra guardar alimentos Armazenar o lanche Das crianças Ou levar Para o trabalho Aproveite Essa promoção Gente Vai até o dia Vinte de janeiro Agora que vem Tá bom Enquanto Durar o estoque Das peças Promoção Comprou Ganhou Peça o seu gás Pelo aplicativo Forgaz Ou na revenda Os participantes Ganha um pote Na hora Pra quem não tem Do app Forgaz Baixe grado No Google Pay Ou no app Story Baldoso maestro Vamos trabalhando Vamos adiante Hoje dia Trinta e um De dezembro Dois mil e dezoito Se aconteceu Entrou para a história Aconteceu Entrou para a história Aqui você relembra Os fatos Que marcaram Nesta mesma data Aconteceu Entrou para a história Entrando na nossa Máquina do tempo Vamos agora saber Quais fatos Marcaram a data De trinta e um De dezembro Em mil oitocentos E oitenta e nove Último dia em que A grafia província Se vê no hoje Estado de São Paulo Em mil novecentos e vinte e cinco Primeira edição da Corrida Internacional De São Silvestre Em mil novecentos e trinta e um Fundação da Escola de Samba Unidos da Tijuca Em mil novecentos e quarenta e um Vargas discursa Para militares brasileiros Analisando a situação do Brasil Perante a guerra na Europa E o ataque japonês De Pierre Harbour O discurso é considerado Pro-aliados Em mil novecentos e quarenta e três Ratificada pela Câmara dos Vereadores Nova Iguaçu A emancipação de Duque de Caxias Em mil novecentos e sessenta e quatro Fundação do Banco Central do Brasil E instituído o Conselho Monetário Nacional Em sessenta e oito Última transmissão do repórter Eço Primeiro noticiário do rádio brasileiro Em mil novecentos e setenta e oito Ernesto Geisel envia emenda ao Congresso Para acabar com a L cinco Em mil novecentos e noventa e dois Última transmissão do show da Xuxa Em mil novecentos e noventa e cinco Publicada a última tira do quadrinho Calvin e Hopes Em mil novecentos e noventa e oito Primeira transmissão do show da virada E a nossa aula de história de hoje Fica por aqui Amanhã nós temos um encontro marcado Não percam Aconteceu Entrou para a história Você acabou de ouvir E relembrar um fato que marcou Aconteceu Entrou para a história E hoje vem um oferecimento De Dodó Veículo Lá você ainda sai dirigindo O financiamento é aprovado Na hora com os menores juros do mercado É que são centenas de carros Seminovos Várias marcas Modelo procedência garantida Tradição de Venebarato Com Paru Vai pro Dodó Leve o seu usado E uma das lojas Você vai ter a melhor avaliação De Manaus Vendo ou troca É com você Dois endereços Recife com Salvador Major Gabriel com Boulevard Liga no três dois três quatro Três quatro vinte e cinco Três dois três três Cinco dois zero oito Vai no site www.dodoveículos.com.br E tá chegando a hora né gente Já tá chegando Já vamos para o nosso Bye Bye de dois mil e dezoito Que chegue Com coisas boas Dois mil e dezenove Eu quero neste momento Agradecer a todos vocês Queridos ouvintes da Rádio Fusura do Amazonas Isso aqui é de coração Não escrevo nada O coração que fala Erra ou acerta é sempre o coração É muito fácil escrever pra tentar enganar Eu quero de coração Agradecer àqueles que compreenderam O meu trabalho Que me prestigiaram Quero agradecer Aos nossos anunciantes São importantes Na vida de uma emissora Afinal isso aqui é uma empresa Quero agradecer a Deus Por ter me conservado Dos meus verdadeiros e fiéis amigos E a gente agradece a Deus também Que você descobre que às vezes Dois ou três não são seus amigos É muito importante Deus te alertar Porque é perigoso viver com inimigos Ocultos Com inimigos fantasmas invisíveis Isso acontece na vida de todos Mas como dizia Chico Xavier Tudo passa E que é ruim Você procure jogar pra longe Porque passa a estar chegando Dois mil e dezenove Agradeço a Deus Pela oportunidade De ter convivido mais um ano Pelas ondas da rádio difusora do Amazonas E agradecer a todos os funcionários Que fazem parte da nossa empresa Não importa comigo Não tenho essa vaidade Saber que sou eu que vou fazer o gol Pelo contrário Eu quero que o meu time vença E aqui principalmente no meu horário Se não fosse a participação de todos De todos Nós não seríamos absolutamente nada Muito obrigado A todos os operadores O Hamilton, o Carlinhos, o Ismael O PC Muito obrigado O Roberto, o Pelegrini Por esse trabalho que nós fazemos aqui Pela difusora Os nossos colaboradores Direto ou indiretamente Porque a vida funciona assim gente Nós temos que fazer um trabalho homogêneo Às vezes uma peça pode falhar E a máquina não trabalha com perfeição Mas é sempre em busca do melhor É todo dia pensando em você Que procuramos fazer o melhor Aqui pela rádio difusora do Amazonas Com honra, com moral, com dignidade E acima de tudo Uma coisa que eu não abro mão Aonde começa o dever Termina a amizade Muitíssimo obrigado a todos vocês Até o ano que vem Que não tá muito longe E desejar pra vocês De coração, viu gente De coração Saúde Que é uma das coisas mais importantes Na nossa vida Saúde e lealdade Isso são coisas imprescindíveis Na vida De quem quer ter paz e sossego Com Deus e com a sua família Muitíssimo obrigado a todos Até o ano que vem Obrigado 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 pelo tudo que me deste E apesar dos sofrimentos E por tudo que passei Obrigado pela força pra viver Valde Correio, o rei da comunicação Olha o Valde Correio aí, gente Dá-lhe, garotinho Difusora O amor do Amazonas está no ar